Eu estou à frente da Secretaria de Turismo e Cultura de Olímpia. O prefeito Fernando Cunha marcou essa data, que é tão significativa para a Olímpia, para fazer algumas das entregas, em especial aqui na nossa Estação Cultural de Olímpia. Esse prédio que foi reapropriado, restaurado, já está em funcionamento há um ano e meio, com os nossos salões de artes, vai ser entregue à população a ala gastronômica, o espaço de artesanato e duas novas exposições de arte aqui nesse espaço. E também, na oportunidade, será lançado o livro comemorativo dos 120 anos de Olímpia. É um registro da cronologia do desenvolvimento econômico da cidade, que passa pelo café, pela laranja, a cana-de-açúcar e até a nossa realidade econômica atual, que é o turismo. Aqui, esse espaço que foi idealizado pelo prefeito, esses espaços que a gente fala que foi reapropriado pela população, além da gente oferecer arte, nós pensamos cultura como um modo de transformação social. E o prefeito quis que tivéssemos aqui uma somatória das artes, gastronomia, artesanato, vamos continuar com as nossas salas de exposição, anexo aqui na inauguração que acontecerá no sábado, a Estação da Música, Vatão Marques, que vai ser entregue também neste sábado. E o conceito em trazer o gastronomia para a cidade, aqui para esse complexo cultural, nós fizemos um chamamento público, onde pedíamos que tivesse um conceito de democratização da gastronomia, de acesso a um conceito também voltado para a cultura, sobretudo, assim, da comida típica do interior. E tivemos a participação, aí saiu o vencedor desse chamamento público, a família Rueda, que tem a casa tradicional, restaurante, inclusive, premiado internacionalmente. Inclusive, essa semana, eles estiveram participando de um concurso internacional, onde foram selecionados os 50 melhores restaurantes do mundo. E, novamente, a Casa do Porco foi aí classificada em 12º lugar. E, agora, é o primeiro espaço anexado à marca da Casa do Porco, Bar da Dona Onça, fora de São Paulo. Trazemos, agora, para a Olímpia, esse espaço que deve ser aberto nos próximos 60 dias. O município faz a entrega física. E, aí, o vencedor do certame vai fazer as adequações e apresenta, em 60 dias, também esse espaço de gastronomia. A dizer que é a ressignificação da cultura na cidade, o prefeito Fernando Cunha, que é tão sensível à importância da arte, em saber que ela é um fator, realmente, transformador, que faz com que as pessoas vejam a diversidade, que conheçam a cultura que tanto, assim, a gente tem nesse Brasil diverso, aqui, conversando com vários segmentos, com vários equipamentos, como museus federais, museus estaduais. E é isso que o prefeito quer para a nossa cidade, para a nossa população, uma entrega e uma apropriação desses espaços históricos e culturais. Que é a minha reparação? Que é essa questão? O que tem alguém?